Nós temos a nossa loja anexa aqui ao Estádio Manduzão, que funciona de segunda a sábado, né? De segunda a sexta, 9 horas até as 17 e no sábado das 9 às 13. Em dias de jogos, a loja fica aberta para atender o nosso torcedor. Nós estamos trocando o nosso material esportivo, trabalhamos com a Erreia por dois anos. Agora, esse ano, a gente está recebendo até o final do mês a marca Topper, que vai vestir os nossos profissionais e também os nossos torcedores. Então, é mais uma forma do torcedor colaborar, ajudar e também ficar bem vestido com a camisa bonita do Pouso Alegre Futebol Clube, com o uniforme atual, com o designer bonito também. Então, esperamos que o torcedor possa comprar sua camiseta que está chegando aí até o início do mês de fevereiro. Certamente, estaremos com ela na loja. Legenda Adriana Zanotto